O traição é... O seu sorriso O melhor restaurante, reservei a mesa E pra gente se amar, pensei numa surpresa Aquele motel, cinco estrelas Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Eu tô sofrendo demais O melhor restaurante, reservei a mesa E pra gente se amar, pensei numa surpresa Aquele motel, cinco estrelas Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Eu tô sofrendo demais 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 Eu tô sofrendo demais